Pronto, agora aqui nós vamos estar tirando essa terra Nós vamos dar uma planeada aqui nesse talude Que foi feito pra essa casa Vamos quebrar isso aqui E taludando aqui, certo? E quebrando em meio que em zero, né? Pra lá Vamos pegar essa terra, vamos levar lá pro outro lado E nós estamos precisando usar essa terra E essa quebrada que eu fizer aqui Eu já vou automaticamente estocar essa terra novamente Francisco, pra que esse estoque de terra? Pra gente aterrar o baldrame da casa, né? A gente não vai ficar cavando buraco dentro do chão Pra poder fazer a casa Nós vamos fazer o baldrame sobre essa escavação, tá bom? Então nós vamos ter que aterrar esse baldrame Pra nivelar certinho Quando tiver essa obra em andamento Eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando Como que vai ser a ideia Então se você aí tem Dúvida que tá aí começando na área de construção civil A gente tá com uma ideia bacana aqui Quem sabe você também pode nos dar dica, né? Ou aprender com a ideia que a gente tá criando, tá bom? Aqui eu não sei de nada Nós estamos fazendo tudo aqui no improviso E de certa forma eu estou gostando, né? Tá ficando bacana pra mim, no meu entendimento Mas é isso aí, pessoal Volto a dizer Tá gostando aí dos vídeos Me inscreva no canal pra estar acompanhando E curte esse vídeo aí Se achou bacana, tá bom? Tchau, tchau Tchau Tchau